As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos, ouvintes, internautas, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Jesus Sempre na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos estudar uma página do livro Contos Desta e Doutra Vida, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido Irmão X. A página que iremos apresentar chama-se Aprendizes e Adversários. Vamos a ela. Jonatã, Gessé e Eliakim, funcionários do Templo de Jerusalém, passando por Carfarnaum, procuraram Jesus no singelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos pelo Senhor, entregaram-se de imediato a conversação. Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus. E entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, a posição de discípulos teus. Não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições com as quais seremos colunas de tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar nossos votos, desejamos ouvir-te quanto a conduta que nos compete à frente dos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário, exclamou o segundo. Estasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te à orientação. Filho de Deus, pediu o terceiro, ensina-nos como agir. Observem os ouvintes que os questionamentos desses nossos irmãos, funcionários do templo de Jerusalém, era similar a muitos dos nossos questionamentos. Eles aqui falavam de momentos em que pessoas os agrediam, com palavras, de repente, com gestos, coisas menos felizes. E muitos de nós, que buscamos seguir os ensinamentos de Jesus, que foi a mansuetude e a paz personalizada, muitas vezes nos questionamos e não conseguimos controlar os nossos impulsos diante de uma ofensa, de uma agressão. E eles estavam aqui justamente questionando Jesus. Como fazer diante disso? Que para eles era algo muito difícil. Quantos de nós sentem a mesma dificuldade de ficar quietos, de não revidar na mesma moeda? E aí as pessoas falam muitas vezes, Ah, eu sou espírita, mas não tenho sangue de barata. Ou isso eu ainda não consigo fazer. Eu ainda tenho muita dificuldade de não reagir a uma agressão. E eles estavam justamente com esse questionamento. A gente quer saber do mestre, de Jesus. Como agir numa situação como essa? Silvia, hoje nós podemos nos considerar sortudos. Porque naquela época ainda não havia o evangelho escrito para a orientação daqueles corações. E esses três companheiros que trabalhavam no tabernáculo de Israel, estavam perguntando, questionando a Jesus exatamente o que nós ainda, mesmo nos dias atuais, muitas das vezes fazemos. E o que nos demonstra isso? Lá naquela época, na época de Jesus, não tinha essa orientação escrita. Mas hoje nós já temos. E assim mesmo ainda mantemos grandes dúvidas. O que é que está nos faltando para nós entendermos isso? Talvez seja nós nos debruçarmos um pouco mais a respeito dessa orientação máxima que está no evangelho dele. E aí nós vamos encontrar, com certeza, as respostas para esses questionamentos. A doutrina espírita, através do evangelho segundo o espiritismo, ela faz um resumo muito bom dessa orientação de Jesus. E é o que nós vamos encontrar das próprias palavras do mestre na sequência desse texto. Com certeza, Cosme. Vamos a ele, então. Jesus meditou alguns instantes e respondeu. Primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar-lhe as admoestações com nobreza e serenidade, tal qual o ferro que, após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade e humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Olha que lição fantástica de Jesus. Quem de nós imagina que aquele adversário, aquela pessoa que, de uma certa forma, nos trata de maneira menos cortês, menos feliz, está nos instruindo? E é verdadeiramente isso, não é? A pessoa que nos trata de uma maneira menos cortês, ela está nos instruindo, está nos instruindo a ter paciência, benevolência, compreensão, mansuetude, não é? E Jesus ainda fala uma outra coisa aqui. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver. Exatamente, os nossos amigos, em geral, eles colocam assim panos quentes, não é? Eles colocam aqueles panos quentes e não querem falar, agir para não nos magoar. Eles, como gostam da gente, eles passam por cima das nossas falhas. Mas o inimigo não. Ele coloca ali o dedo na ferida e diz exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, mas que não gostamos de ouvir, não é? Ele aponta as nossas falhas sem dó nem piedade. E, obviamente, é um instrutor. Ele está nos mostrando, e nós, aprendizes do evangelho, que desejamos corrigir as nossas falhas, não é? Burilar o nosso espírito para nos tornarmos pessoas melhores, temos mais é que agradecer a esses ditos inimigos que nos apontam exatamente aquilo que precisamos corrigir em nós. Talvez seja por isso, Silvio, que quando nós recebemos um elogio, nós sempre acreditamos que aquele que nos faz o elogio, nós sempre dizemos, ah, você está falando isso porque você é meu amigo. E é exatamente isso. Se fosse um inimigo, um desafeto, com certeza nos apontaria alguma falha, alguma oportunidade que todos nós temos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, e todos nós aqui estamos para encontrarmos as soluções das nossas mazelas. Talvez é exatamente isso, essa reflexão. Quando nós observamos aquilo que nos é colocado pelo nosso adversário e vamos procurar o que está oculto em nós, nós vamos encontrar algo para que nós possamos despertar de alguma coisa que a gente ainda não conseguiu encontrar em nós mesmos. Exatamente, né? Bom, então vamos prosseguir aqui. Os visitantes entreolharam-se perplexos, e Jonathan retomou a palavra perguntando, Senhor, e se somos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. E se formos perseguidos, indagou Gessé, utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Mestre, e se nos baterem, esmurrarem? Interrogou-lhe aqui. Que fazer se a violência nos avilta e confunde? Ainda assim esclareceu o brando interpelado. A paz íntima deve ser nosso asilo, e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura se viciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Perfeitamente. Eu sempre digo que quem está feliz, quem está bem, quem está saudável, não agride ninguém. Quando você está feliz, o que você quer? Você quer todo mundo feliz à sua volta. Tudo é maravilhoso, tudo são cantos de passarinhos, tudo são flores, tudo é uma maravilha. Mas quando você está infeliz, você também quer externar aquilo, você coloca a sua infelicidade para fora, muitas vezes sendo indelicado com os outros. Então é muito claro isso, é muito certo. Quem agride, quem age de maneira menos cortês, menos afável, menos caridosa com alguém, está profundamente doente. Doente, pode não estar doente do corpo físico, mas com certeza está doente da alma. E muito mais do que recriminação, do que revide agressivo, nós temos que ter compaixão do nosso irmão. As bem-aventuranças de Jesus, ele nos fala exatamente isso, numa dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos que herdarão a terra. A nossa terra, com certeza, ela não será herdada pelos agressores. Para que nós possamos herdar essa terra, e como bem anunciado nesse discurso máximo de Jesus, deve ser a afabilidade, a doçura, para que nós possamos encontrar no outro aquilo que nós, com certeza, já fomos um dia. E aí nós vamos perceber que esse companheiro, ele está a caminho como nós, procurando se reencontrar para que possa, mais à frente, todos partilharmos da mesma felicidade. E é exatamente o que Jesus aborda nesse texto. Quando nós observarmos um pouco mais adiante, e olharmos para trás, nós vamos verificar que todos nós, nessa caminhada, até chegar mais próximo a ele, vamos passar por todas essas oscilações. Porque são oscilações. Ninguém é mau por natureza. O mau, na realidade, é uma ignorância da pessoa. Perfeitamente, isso mesmo, é ignorância. Então todos nós temos que pensar isso, não é isso, Silvio? O que você acha? Exato, não, com certeza, é só ignorância. É ignorância. De ignorar, né? Ignorância de ignorar. E aí resulta o mal. Bom, estamos aqui com o programa Jesus Sempre, hoje fazendo uma análise do livro Contos Desta e Doutra Vida, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X. E o texto, em análise hoje, chama-se Aprendizes e Adversários. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Senhor, insistiu Jonathan, Que resposta oferecer, então, a maledicência, a calúnia e a perversidade? O Cristo sorriu e precisou. O maledicente guarda consigo o infortúnio de descer a condição do verme, que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida, e o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. Jesus vai colocando vários exemplos. Quando ele fala, uma maledicente guarda consigo o infortúnio de descer a condição de verme, que se alimenta de lixo. Exatamente. Todo aquele que faz o mal, ele está muito sofredor. Ele tem muita infelicidade dentro dele. Ele está sofrendo muito. E a única forma, como já dissemos anteriormente, de ele justamente se livrar um pouco desse mal, dessa infelicidade que vai dentro dele, é destilando esse mal nos outros. É a forma que ele, infelizmente, encontrou de se livrar da dor. É querendo, de uma certa forma, inocular essa dor, essa tristeza, esse veneno que está dentro dele a transbordar nas outras pessoas. Numa tentativa de se livrar daquilo que o incomoda tanto. E como nós encontramos, né? Os malediçantes pela vida, né? E todos nós vamos passar por isso. Agora, nós não podemos descer no mesmo nível espiritual que se encontra o nosso irmão. Porque todos temos que entender que estamos numa caminhada. Cada um está num nível, num degrau espiritual ao qual se pressupõe. E, de acordo com a caminhada de cada um, o despertar vai ser dado ao irmão de acordo com o que abrir para ele. A oportunidade do estudo, a oportunidade do convívio, a oportunidade de fazer o bem, são as luzes do evangelho que vai descortinar esse véu da ignorância que se encontra o nosso irmão. É como se a criatura estivesse num pântano lodoso e aquilo vai abrindo o sol para abrir um caminho à frente para ele, para que ele comece a andar em terra firme, em terra seca. Com certeza, Cosme, com certeza. A gente precisa justamente pensar nisso, né? Ter compaixão, estender a mão ao nosso irmão, não pagar, de repente, o mal com o mal. Nós temos que exercitar o que a gente costuma chamar de comunicação não violenta. Você recebe uma agressão e vamos responder com uma forma branda e pacífica àquele irmão. Porque se você responde com agressão, é como se você estivesse atirando gasolina na fogueira. A coisa vai ficar muito pior, né? Então, nós temos que responder o quê? Com paz e mansuetude, que a nossa paz vai levar paz ao nosso irmão menos feliz, né? Então, vamos continuar. E que reação assumir perante os que perseguem? Inquiriu Gessé preocupado. Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. E que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brilho? Perguntou Eliakim, espantado. Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Quem golpeia pela espada, pela espada será golpeado. Também até que reine um amor puro na terra, explicou o mestre sem pistanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. E espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou o mestre. É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o sã ajude ao enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Linda essa mensagem do mestre, não é? E é muito importante que nós reflitamos sobre isso. Porque, infelizmente, as pessoas ainda hoje têm aquela ideia de que o culpado deve ser exterminado. Que o culpado deve ser encarcerado e viver em condições terríveis. Como nós podemos, oferecendo esse tipo de solução, conseguir que esse irmão retorne ao caminho do bem? Jamais. E nós temos que lembrar que Jesus nos disse, o pai não quer a eliminação do pecador, ele quer a sua regeneração. Lembrando também que Jesus falou, nenhuma das ovelhas a mim confiadas pelo pai será perdida. Ou seja, não importa a situação, não importa o erro cometido. Existe sempre a possibilidade de reforma. Existe sempre a possibilidade daquela pessoa chegar ao arrependimento, daquela pessoa repensar a sua vida. E se não for nessa existência, será na outra. Mas absolutamente não nos cabe castigar de uma maneira violenta e anticristã, melhor dizendo, aquele que cometeu um erro. Quem de nós está livre de cometer erros, não é mesmo? E nós temos que pensar o seguinte, a justiça dos homens está aí para ser executada, para ser feita, mas tudo dentro da lei e da correção. Jamais de forma arbitrária e violenta, jamais tomar a justiça nas próprias mãos, porque acaba não sendo justiça. Vira vingança. Exatamente, Silvia. E é bem enfático essa observação do mestre amado, quando ele responde a Jonathan, Jessé e Eliakim. E ele fala para esses companheiros a respeito de amar e educar. Ou seja, todos nós devemos estar imbuídos desse trabalho. Nós bem sabemos que as palavras, elas são importantes, mas o que faz, de fato, arrastar aqueles que nos acompanham, são os nossos exemplos. E isso me dá à mente aqui uma passagem que eu tenho nesse livro aqui, que eu trago, o Momento de Reflexão, que tem sobre o texto, o título de Trabalhar. É uma reflexão, e ela diz assim, Exatamente. A gente não deve jamais se deixar levar pelos obstáculos, interromper a nossa caminhada pelos obstáculos. E olha o que acontece agora, no finalzinho do nosso texto, Cosme. Nesse ínterim, uma criança doente chorou em alta voz num aposento contigo. O mestre pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrê-la. Mas, ao regressar, Debalde buscou a presença dos aprendizes fervorosos e entusiastas. Na sala modesta de Pedro, não havia ninguém. Olha o que nós temos aqui. É justamente a prova de que, muitas vezes, somos entusiastas, queremos ser aprendizes do Evangelho, aprendizes da doutrina espírita, mas, na hora que se apresentam, realmente, se apresentam aquelas dificuldades, aquela necessidade de mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, e aí sairmos da nossa zona de conforto, nós desistimos. A reforma íntima, realmente, é uma coisa difícil. Por quê? Porque nós, normalmente, não queremos deixar de fazer aquelas coisas que fazemos sempre. Então, ele disse, se alguém te agride, você não responda com a mesma agressão. Desculpe. Se alguém faz uma coisa errada com você, você perdoe. E por aí vai. Ou seja, tudo isso vai de encontro àquela maneira de ser que nós vimos trazendo na nossa vida durante muito tempo, muitas vezes, durante muitas encarnações. Aquela sensação de violência, aquela reação nossa de imediata de fazer pagar o mal com o mal. Mesmo toda essa lição de Jesus tendo mais de dois mil anos, a humanidade ainda não aprendeu. E quando eu digo humanidade, eu me refiro a nós todos. A nós todos que ainda temos muita dificuldade de aceitar. Observe que aqui, aqueles entusiastas que chegaram lá na casa de Pedro, falando, nós ouvimos muito as suas orientações e queremos ser como o Senhor, queremos seguir os seus conselhos. E aí começa a história e vão colocando ponto a ponto Jesus dizendo, não faça isso. Se me ofenderem, perdoa. Se me agredirem, não agrida. E aí eles vão ouvindo aquilo e aquele entusiasmo parece que vai murchando. E aí na mesma hora, quando a criança chora, Jesus se ausenta por um momento, eles aproveitam para ir embora. Por quê? Porque eles não estavam prontos para viver o Evangelho, os ensinamentos de Jesus em sua plenitude. Aí me lembro uma coisa, sabe, Cosme? O Raul Teixeira, ele fala uma coisa muito engraçada. Ele diz o seguinte, que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Silvio, eu lembro, Silvio, você narrando o texto e eu me recordo desse tempo que a gente está lá no Francisco de Paula, quantas pessoas chegam, né, entusiasmadas com a mensagem da doutrina espírita, querendo participar, estudar, e a partir do momento que as pessoas vão se interessando, elas precisam saber que elas entraram no Espiritismo, mas o Espiritismo precisa entrar nelas para elas poderem vivenciar. E aí quando elas começam a perceber que nada acontece de uma hora para outra, e às vezes demora muito tempo, como aquela palavra que nós conhecemos, paulatinamente, aos poucos, que nós vamos nos transformando para que nós possamos verdadeiramente exemplificar aquilo que nós aprendemos nas nossas lições do dia a dia, e aí nós vamos observando que as pessoas vão desaparecendo, o que é lamentável, porque não há imediatismo na proposta verdadeira de Jesus, isso não há, e é uma pena que os companheiros ainda pensem dessa forma. Exatamente. Bom, Cosme, então agora para terminar o nosso programa, vamos lembrar mais uma vez aos nossos queridos ouvintes, internautas, que o programa Jesus Sempre tem uma página agora no Facebook, que é Programa Jesus Sempre, e nós convidamos a todos os nossos queridos amigos a deixarem ali seus questionamentos, seus comentários, que nós teremos o grande prazer em responder a todos. Então, meus amigos, fiquem na paz de Jesus, Jesus Sempre. Jesus Sempre, senhor. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro